O empresário Elon Musk, proprietário do que era conhecido como x-antigo Twitter, recentemente dirigiu críticas ao ministro Alexandre de Moraes. Em suas publicações, Musk chamou Moraes de ditador brutal, e afirmou que o ministro mantém o ex-presidente Lula na coleira. Essa não foi a primeira vez que Musk atacou Moraes, ele já havia ameaçado reativar perfis de usuários bloqueados pela justiça. O bilionário acusa Moraes de censurar e ameaçar prender funcionários da rede social no Brasil. Além disso, Musk questionou por que o Congresso permite que Moraes exerça um poder semelhante ao de um ditador, considerando que os parlamentares foram eleitos. Enquanto Moraes não foi, ele também mencionou a necessidade de proteger os funcionários do X no Brasil antes de realizar uma transferência completa de dados. Em outras postagens, Musk afirmou que Moraes é obviamente o ditador não eleito do Brasil e ironizou como o ministro se tornou uma figura tão poderosa. Até o momento desta reportagem, contas bloqueadas por decisão judicial, incluindo as de Luciano Rengue, Alan dos Santos e Daniel Silveira, permanecem inativas. No domingo, o ministro Alexandre de Moraes determinou que a conduta de Elon Musk seja investigada, buscando garantir que o antigo Twitter compra as decisões judiciais.